Adeus fronteira As nuvens brancas atrás, os montes e a cachoeira juntem a mim As águas claras tão cristalinas, entre a neblina vejo jazmim Pronteira linda, peça adorado, torrão sagrado do meu país Jamais na vida vou esquecer o chão querido que me fez feliz Pronteira bela de minha infância, desde criança sempre te amei Adeus paisagem do meu rincão, eu vou embora mas voltarei Moro tão longe daqui distante, o teu sembrande trai meu ser És um pedaço de minha vida, irei te amar até morrer Pronteira linda, peça adorado, torrão sagrado do meu país Jamais na vida vou esquecer o chão querido que me fez feliz O chão querido que me fez feliz Música